E é o seguinte, eu, Fabrício, aqui da Parque Automóveis, venho com uma super oferta pra vocês. Eu tô falando aqui do Aloka no patrão? É lógico, né? Então vamos lá. Voyage 2022 completo, interior desse carro tá impecável. A gente tá falando de um carro sem entrada, com parcelinhas de R$ 1.510. E olha só, quer pagar à vista? Fica de R$ 60 mil por apenas R$ 50.990. Então corre pra Parque Automóveis que eu tô esperando você aqui.